Fala colecionadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers E dessa vez continuando os vídeos de Transformers Prime Vocês me cobraram nos comentários e eu amo quando vocês me cobram galera Pode me cobrar aí, traz revisão de tal personagem, traz revisão de tal personagem Se eu tiver aí com as condições certas de ter o boneco ou talvez de poder comprar ele Eu posso até trazer para o canal, então por favor comente mais cobranças desse tipo que eu gosto bastante Então vamos aqui falar dessa figura muito maneira que é o Deluxe Class da linha Transformers Prime Robots in Disguise, que é o Bumblebee diretamente da série E eu acho que ele é muito maneiro, ele cumpre o papel de representar uma figura bem bonita da série Ele teve a sua primeira Premiere, a... como que é? A First Edition, é isso mesmo Que é uma versão bem mais bonitinha eu diria, certo? Vou deixar a imagem dele aqui na tela, tem alguns que preferem esse do que o outro E eu vou ser sincero, tá? Vou ser sincero mesmo que eu prefiro essa versão Eu gosto daquela, o Torax tem um pouco mais de ajeitamento, mas eu prefiro essa daqui Porque eu tive ela quando era pequeno, cara, e eu sou só apegado a essa figura, vou ser bem sincero pra vocês Então vamos falar primeiro do seu molde, na minha opinião é um molde muito legal Como é na série, cara, e esse boneco aqui é uma ótima representação Acho que a Hasbro mandou muito bem em fazer esse boneco Olha só ele de lado aqui pra vocês verem Ele tem uma estabilidade, mas ele fica em pé, galera Se você quiser você pode deixar ele assim, ó, mais corcundinha E ele fica em pé de qualquer jeito, tá? Aqui atrás a gente percebe que a parte de trás do veículo fica aqui A única coisa que eu não gosto desse veículo, desse robô em si É essa peça aqui, ó, essa peça aqui é a parte da frente do veículo dele, certo? Que eu não curto tanto, ela fica pra cima, não tem como recolher Se tivesse um mecanismo de poder girar ela e colocar meio que ela dobradinha aqui atrás Eu gostaria muito, acho que ganharia muito mais pontos comigo essa figura Mas cara, pra uma figura pra época, eu vou ser bem sincero que eu acho muito legal o molde dela A transformação dele é bem simples, mas é muito bacana mesmo, cara Mas vamos lá, o Bumblebee dessa série, galera Ele é um Bumblebee que eu diria bastante inspirado na sua versão dos filmes A versão do Michael Bay, né? Que ele não tem a voz Tanto do Michael Bay quanto do Kenite, verso, né? Ele não tem a sua voz, então Ele fica fazendo aqueles beep, beep, certo? Bem estilo R2-D2 de Star Wars Eu vou ser sincero que isso acaba um pouco excedendo, assim Eu gosto de ter aquele Bumblebee que fala também, como o de Transformer Seed, por exemplo Que fala bastante Mas eu acho legal aí pra época o filme também Pelo que eu me lembro, essa série aqui lançou, acho que um pouquinho depois que o filme lançou Não de 2007, né? Mas sim depois que os filmes lançaram Então, a pegada desse Bumblebee eu gosto bastante dele, certo? Ele é o guardião do Raph, acho que é Raph o nome dele, não me lembro Que é o menininho, que ele é hackerzinho e tal É bem bacana mesmo, eu se fosse vocês assistir essa série É uma série longa, tá? Não é que nem Transformer Seed Que é uma série, como posso dizer, uma temporada pequena, tá? Além por ser longa, também tem uns episódios ali que excedem Mas enfim, vamos falar aqui do Bumblebee continuando A sua pintura, na minha opinião, ela também é uma ótima pintura, tá? Ele tem esse cinza que é bem cinza plasticão aqui no meio Mas que não me incomoda tanto, certo? O seu amarelo, na minha opinião, é muito bonito É um amarelo um pouco diferenciado das outras figuras de Transformers Eu já já vou comparar ele com outros Bumblebees e alguns personagens de Transformers Prime O seu plástico translúcido azul é muito legal, cara Gosto muito dessa versão E esse Bumblebee, galera, ele tem aquele negócio nos olhos, ó Peguei aqui minha lanterninha aqui pra vocês verem Olha só, ele tem aquele negócio dos olhos Que se você colocar uma luz atrás Ele fica com o olho acendido, né? Aceso, sei lá, enfim Então, eu vou ser sincero que eu não acho tão legal Esse negócio de colocar uma luzinha pro olho ficar brilhando Mas tem gente que gosta eu e eu Esse Bumblebee, galera, acompanha esse acessório aqui, ó Que são duas pistolinhas, eu diria Olha só, pra vocês analisarem aqui bem de pertinho, certo? São duas arminhas bem bonitinhas Na minha opinião, ela foi um acessório legal Porque aparece bastante na série, ele usa bastante esse acessório Olha só, você pode colocar aqui, ó Acrescentar tanto na mão do Bumblebee, tá? Você pode deixar tanto na mão Mas eu acho que o ideal mesmo seria nos antebraços aqui, ó Tem um encaixe direitinho pra colocar E é assim que ele usa na série, galera Se você fizer essa pose assim, ó Tem vários momentos na série que ele atira assim nos Decepticons Com os braços assim Atirando diretamente Então, realmente é uma figura bem bacana E ela cumpre o seu propósito, né? Eu acho isso bem legal mesmo Vamos às comparações? Então, vou trazer aqui a minha RC Que é a First Edition, certo? Vocês percebem que a RC First Edition Ela é maior do que a sua versão do Bumblebee Olha só, o Bumblebee Deluxe Class Ele é um pouquinho menor do que a RC Eu vejo um problema nisso Porque eu sou um colecionador de Transformers Que gosta muito de Da escala entre os bonecos Eu não gosto, por exemplo, do Bumblebee muito grande Certo? Um Bumblebee desse tamanho E não gosto desse tamanho também Eu acho que a RC devia sim ser do tamanho do Bumblebee Eu sei que a RC normal Sem ser a First Edition Ela é sim na escala do Bumblebee Isso é legal Mas RC First Edition é bem bonitona também, né galera? Temos que ser bem sinceros E é claro que eu trouxe aqui O líder dos Autobots Optimus Prime Aí sim, esse cara aqui é gigantão, cara Olha só o tamanho do bruto Deixa eu até diminuir aqui a arma dele Pra vocês verem aqui o rostinho do Optimus Aí sim, o bichão é da escala aí Dos Deluxe Class Ficou realmente bem bacana esse Optimus Junto com o Bumblebee Certo? Mesmo que eles não tenham aquela parceria tão grande Pelo menos até onde eu vi Eu tô na segunda temporada Não assisti mais do que isso Mas tá aqui Optimus Prime e Bumblebee juntos Então galera Eu trouxe aqui três Bumblebees, ok? Vou começar com o primeiro Bumblebee Que é o menorzinho de todos aqui Que é o Bumblebee Do Maturipari Estilo G1 Na verdade totalmente inspirada na G1 Uma figura facilmente aí Substituível na parte da Earthrise Eu já já Vai ter revisão desse Bumblebee Então aguardem Outro Bumblebee que eu trouxe É um Bumblebee Do filme do Michael Bay Olha só O Bumblebee 49 Studio Series A gente percebe que O Bumblebee 49 Studio Series Ele é um pouquinho menor Do que esse Bumblebee De Robots in Disguise Transformers Prime E por último O outro Bumblebee De outra reencarnação cinematográfica A gente sabe que é de outro universo Que é o Bumblebee Off-Road Então deixa eu deixar o Bumblebee Pequenininho aqui na frente Olha só Olha que foto Dá até pra fazer uma foto Bonitinha aqui Então A gente percebe que Entre os quatro aqui O Bumblebee Prime É o maior deles Realmente bem legal mesmo Antes de partir Para as articulações Eu vou mostrar aqui Alguns detalhes dele Pouquinho de perto Então vamos lá Aproximar ele aqui Olha só A sua Red Sculpt É realmente bem bonita Deixa eu chegar um pouquinho Mais perto Vamos ver se o foco Ajeita aqui Ajeitou Olha só que bonito A Red Sculpt dele É bem parecida com a da série Olha só A Red Sculpt dele Bem bonita Olha os detalhes aqui Do seu abdômen Realmente bem legal Como eu disse A iluminação galera Pode estar um pouquinho ruim Me desculpas Mas eu já estou providenciando Uma iluminação melhor Podem ter certeza Mas está aí Os detalhamentos do Bumblebee Bem de pertinho Para vocês verem Vamos aqui As articulações Bem rapidinho O Red Sculpt vai para o lado direito Para o lado esquerdo Sua cabeça desce um pouquinho E sobe também um pouquinho Deixa com que a gente deixe ele curvadinho Aqui desse jeito O seu braço Ele tem uma rotação Aqui ó Não tão certo Não tão esticada Para os lados Mas tudo bem Por conta dessa placa Aqui do veículo Ele tem uma rotação Antes do cotovelo Vocês sabem que eu gosto muito disso E ele tem uma rotação Bacana aqui no cotovelo Show de bola A sua mão Ela não rotaciona Tá Achava que ele rotacionava Mas tudo bem Quadril também é duro Então não tente fazer Rotação no quadril Tá A sua perna Tem uma articulação bacana Ela vai bem para frente Ela tem uma rotação bacana Também no joelho Olha só 90 graus no joelho Foi legal que o joelho Deva um pouquinho mais para frente Ele faz uma articulação Mais aberta aqui Na hora de esticar a perna E os seus pés Tem uma pontinha aqui Para cima e para baixo Nada daquelas articulações loucas Que tem da Takara Atomic Com a Studio Series Seed Earthrise E demais outras figuras Então vamos A transformação Desse bambubi Galera Não é nada complicado Acompanhem comigo Vamos lá Começar pelos seus pés Eu vou pegar essa parte aqui E levantar ela toda para cima Para que a gente alinhe Essa parte de trás Das pernas do bambubi Alinhando tudo bonitinho Já posso fazer um encaixe Aqui entre as duas Certo? Olha só Vai dar até um cleque ali Bonitinho Show de bola Aqui atrás Essa placa aqui toda Do veículo Eu coloco ela para fora Aqui Desencaixo das costas E puxo essa pecinha aqui Para trás Desse jeito aqui E se eu quiser Eu já posso até Fazer essa rotação Aqui ó Na parte aqui Da cintura Aqui do abdômen Esse bambubi Tem uma tecnologia Muito legal Que lembra bastante O automófio Que se eu puxar Os ombros deles Para frente Tudo aqui Vai se articular E aí a gente consegue Formar a frente Do veículo Olha só O pescoço dele Vai para frente Junto Sabe? E aí perceba Que também Essas peças Também vão fazer A articulação bacaninha Desse jeito assim Fazendo tudo isso Nós vamos colocar Essa peça aqui Essa placa aqui Toda agora Para frente Essa parte aqui Seria a parte Dos vidros Do bumblebee Deixando ele assim Desse jeitinho Os braços Vão ficar esticados Para trás Então a gente Articula os braços Os dois dele Aqui ó E para cada ladinho Desse jeito E fechamos as duas portas Agora é na base Dos encaixes A gente vai encaixar Primeiro aqui O vidro aqui Com a parte de trás Encaixa as portas Bonitinho E encaixa os braços Também ó Encaixou aqui Do lado E agora Vamos encaixar aqui Do outro Verifica o que faltou Eu acho que não faltou Nada E por incrível que pareça Está transformado O bumblebee No seu modo Veículo E gente O bumblebee Nesse modo Ele é uma figuraça Ficou muito legal Mesmo esse veículo Como eu disse É uma bela Representação da série Essa imagem Também ficou muito legal Que eu fiz Parece que o veículo É esticadão E ele é esticadão Mesmo Ele parece Ele lembra até Um camaro Se você olhar no fundo São várias semelhanças Com o universo Do Michael Bay Então está aqui O bumblebee Bem bonitinho Certo A sua pintura Não é tão maravilhosa Faltou pintura Aqui na parte de trás A gente percebe Que o molde Dá uma liberdade Se você quiser Fazer a sua Mesma pintura Personalizada A plaquinha Os faróis Enfim Mas aqui na frente Está tudo certinho A parte aqui Do motor Do veículo Bem bonitão também Perceba que tem Um buraco bem grande Aqui galera Que se você pegar Aqui as duas armas Encaixa uma E encaixa a outra E aí você tem Um veículo Com um armamento pesado Eu vou ser sincero Que eu odeio Esse encaixa aqui No veículo Acho que estraga Bastante a figura Então eu prefiro Deixar de cantinho Mesmo E guardar Em alguma caixa Compre uma caixa Para guardar Os seus acessórios Se você não usa Porque continuo Sempre avisando Acessórios são Sempre importantes Então esse bumblebee Realmente é bem legal Vou fazer aqui Um zoom Para vocês verem Olha só que massa A parte da frente Do veículo Muito bonita A parte de trás Aqui Deixa eu dar Um 360 graus Olha só Tem até os nitrozinhos Aqui atrás Agora que eu fui reparar Que coisa bacana A sua porta Ela abre Mas não tem nada Ali dentro Não tem um sistema Ali a gente só vê As pernas do bumblebee E uma mão Não tem nenhum sistema Ali de porta Para você colocar um boneco Eu sei que o First Edition Talvez tenha Se eu sou errado Por favor me corrija Nos comentários De comparação Eu trouxe aqui O Optimus Prime Da linha Earthrise É certo Uma comparação Um pouco inusitada Mas que não é tanto Porque são duas versões Terrestres E cara Não é que eles combinaram bem Eu vou ser bem sincero Que combinaram super bem Olha só São dois veículos Bem Que dá para dizer Que é do mesmo universo Até Olha que bacana Então está aqui Um Leader Class Certo E a gente já sabe Que os Leader Class Não tem mais aquela Diferença de tamanho E isso não me incomoda Nem um pouco Para quem se incomoda Com Ah o Leader Class Tem que ter 30 centímetros Por favor Né gente Já estamos em outros tempos Mas está aqui Duas figuras realmente Bem legais Uma do lado da outra Mas é claro Que o verdadeiro Optimus Galera Tem que ser A versão de Transformers Prime E que bacana Que os dois ficaram juntos Realmente A gente percebe aqui Que a escala Ficou sensacional Cara As escalas Cara Como eu sou apaixonado Em escala em boneco Eu não sei Comente aí embaixo O que você mais gosta Num Transformer É a sua escala São os detalhes Não importa o tamanho dele Deixe aí nos comentários Que eu vou ler aí Com certeza E responder você Tá Mas está aqui Olha que figura bonita Cara Realmente Ficam bem legais Um do lado Gente eu espero Que vocês tenham gostado Da revisão do Bumblebee Se você gostou Por favor Deixa o like E se inscreva no canal Ok O veredito final Figura realmente Bem legal Ela Figura bem Nossa Eu rimei aqui Figura realmente Bem interessante Certo Uma bela representação Da série Transformers Prime Eu acho que não tinha muito Que mudar Mesmo sendo o Deluxe Class Eu acho que o molde dele É bem bacana Aquele problema Atrás da nuca É um probleminha Mas que eu não vou tirar ponto não Eu acho que esse Bumblebee É muito bonito mesmo E na minha opinião Ele é uma nota 10 Ok Então é isso Ele vai com certeza Para a coleção Vamos lá Bumblebee Bora lá Vamos lá